Salve, salve galera! Tudo bom com vocês? Daniel William na área e hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo pra vocês sem palavras, é sensacional! A Adobe tá vindo com inovações cada vez mais práticas, mais sensacionais e hoje eu venho falar sobre a ferramenta chamada Generative Fill ou preenchimento generativo Se você ainda usa o Photoshop ou qualquer outro programa da Adobe em português, eu te desafio a começar a usar em inglês porque a maioria das ferramentas que você vai ver, desde a página oficial da Adobe, a página oficial do Photoshop a página oficial do Lightroom, você vai ver todas as novidades em inglês, todas as ferramentas em inglês todos os tutoriais, a maioria dos tutoriais que você encontra hoje no mercado, no mercado audiovisual nos maiores criadores de conteúdo, é tudo em inglês, tá? Então eu te desafio, se você ainda não usa te desafio a usar a ferramenta em inglês, segue o desafio aí, tá bom? Depois coloca nos comentários o que você achou, se você mudou mesmo, se você falou não, eu vou continuar em português mesmo, eu acho melhor, beleza, cada um faz da forma que achar melhor tem gente que não gosta, né? Tem gente que não gosta de outra língua, tá? Mas enfim, vamos lá, vou colocar na tela pra vocês aí, recentemente a Adobe lançou uma atualização no Photoshop 2023, ainda está na versão beta, que é o Generative Fill nada mais é que uma inteligência artificial da Adobe, mais um lançamento aí da inteligência artificial da Adobe que trabalha com preenchimento, né? Inúmeras coisas você pode fazer através disso, você pode estar criando cenários, criando fundos você pode estar criando imagens a partir de texto, como você já viu no Adobe Firefly são coisas inimagináveis, que a gente precisa, como eu falo nos outros vídeos é tentativa e erro, a gente precisa começar a criar, começar a pensar porque a inteligência artificial, ela não pode dominar o mercado a ponto de tomar o nosso trabalho, né? O nosso como fotógrafos, designers, filmmakers a gente precisa entender como funciona a ferramenta da inteligência artificial e fazer com que ela trabalhe pra nós de uma forma que a gente vai entregar, vai continuar entregando o nosso trabalho pro nosso cliente só que de uma forma mais prática, de uma forma mais rápida não vou mentir, é claro que vai tomar um pouco uma parcela do mercado mas se a gente for ligeiro e a gente estiver à frente a gente vai conseguir unir as ferramentas aí e usar a inteligência artificial a nosso favor então, vamos pra prática? olha só galera, tô com o Photoshop aberto aqui tô com essa fotografia que eu fiz aqui numa viagem parei ali na beira da estrada e fiz essa foto achei bacana, beleza, né? então vamos lá, o que a gente pode fazer aqui? você pode ver já aqui, ó pra onde eu arrasto a imagem ele tá com essa janelinha aqui, ó essa janelinha flutuante aqui que é sensacional isso daqui já tá na atualização do Photoshop tá? sem ser a versão beta e vamos lá o que eu posso fazer aqui? vamos fazer aquele exemplo que já tá lá no vídeo da Adobe, né? e vamos ver se ele funciona mesmo, né? com a ferramenta de laço ou qualquer outra ferramenta de seleção eu vou selecionar a área onde eu quero criar a minha imagem a partir disso né? então eu vou selecionar essa área aqui né? esse campo aqui e aí tá aqui, ó Generative Fill e aí ele fala aqui, né? no campo de... onde a gente vai escrever que a gente precisa escrever somente em inglês pra que ele possa gerar a partir do nosso texto então o que eu vou escrever aqui? vamos colocar, por exemplo se você não tem prática não... ah, pô, não manjo nada de inglês e tal vai no Google Tradutor tá? vai no Google Tradutor e o que você pensar aí você escreve lá em português que ele vai colocar pra você de uma forma bem fiel um trator abandonado e enferrujado tá? é um exemplo que eu vou colocar aqui venho aqui em Generate e aí... mais uma vez a inteligência artificial trabalha pra você vou deixar em tempo real, tá? não vou acelerar o vídeo ele tá criando ele tá gerando a imagem e provavelmente ele vai dar algumas opções tá? nas cenas vamos ver já já ele vai dar opção 1 opção 2 opção 3 talvez mais tá? então vamos ver juntos o que acontece com essa ferramenta em 3 2 1 olha só que sensacional ó, ele deu 3 opções aqui, né? vamos ver as opções que ele deu aqui, ó 1 opção 2 e opção 3 olha só que sensacional e o que que é bacana disso daqui pra mim o que é melhor ainda né? é que ele gera essa imagem dá pra ver que ele faz... ele tem todos os detalhes aqui, ó até o matinho na frente ele colocou ele colocou a luz do sol de onde tá vindo a luz do sol onde tem sombra onde gera sombra onde não gera a coloração a colorimetria a medição da foto ele simplesmente criou perfeito ficou perfeito pra mim isso aqui tá sensacional poderia ser uma fotografia um plus na minha fotografia né? eu curti vamos pra mais um exemplo? essa foto aqui, por exemplo né? viagem, lua de mel eu fui mó prego nessa viagem né? devia ter levado tripé minha esposa falou leva tripé eu falei não, mó trambouro mó bagulho grande enfim não levei tive que colocar a câmera ali num um barranco ali num num mato e aí ficou esse matinho na frente até ficou legal porque ficou desfocado né? mas vamos lá vamos supor que tenha acabado de chover né? pô, acabou de chover e aí abriu aquele sol eu quero gerar aqui aquelas poças de água e tal vamos lá o que a gente pode fazer? vou selecionar a área que eu quero né? que apareça essa poça essa poça de água né? de uma forma bem grotesca né? precisa ser uma seleção perfeita generative fill e vamos lá gerar gerar olha só galera olha olha a perfeição do negócio né? os caras fazem um negócio muito bom né? dá pra ver que tem até um reflexo aqui né? do mato do mato que tem aqui atrás da árvore um pedacinho do céu e realmente parece ter uma poça ali né? tem uma depressão ali uma parte zoada ali na estrada e parece uma estrada velha aquelas estradas que hoje a galera usa pra caminhar só né? mas e aí ficou aquele buraco ali criou uma poça num pós-chuva ali cara ficou sensacional eu curti bastante coloca nos comentários o que você tá achando porque além do dele criar a imagem perfeitamente com reflexos e tudo ele cria conforme o ambiente ele faz a ambientação aí ele tá com sombra ele fez com sombra sem reflexos sem aquela luminância estourada ou desaturada enfim ele criou ali perfeitamente conforme o cenário né? vamos pra mais um exemplo então olha só nesse exemplo eu tenho aqui um céu né? onde ele foi fotografado com 30 segundos de exposição foi pego aqui até um movimento não sei se foi um 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 avião que tava passando na hora ali ou enfim pode ser um monte de coisa né? e aí olha só marcou as estrelas e tal algumas nuvens passando aqui pelo tempo de exposição deu esses rastros aqui né? e aí o que que fica legal colocar numa imagem dessa num céu desse né? vamos lá vamos ver o que a gente pode fazer né? vou selecionar uma área do céu aqui não precisa ser tudo né? e vou colocar generative film e vou colocar aqui aurora boreal vamos ver se ele vai gerar vamos lá generate e olha só galera que resultado da hora cara é muito legal você vê a sua fotografia sendo transformada né? vamos ver as outras opções aqui um pouquinho mais fraco né? e aqui também um pouquinho mais aparecendo uma névoazinha aqui né? mas vamos ver aqui a primeira opção né? eu curti muito essa opção ele dá uma pequena marcação aqui eu não sei se você tá conseguindo ver aqui mas ele cria uma máscara eu posso vir eu posso vir nessa máscara aqui ó e dar uma apagadinha aqui ó nesse risco e olha só que legal tá perfeito ó a imagem tá eu curti muito ó isso aqui é a imagem real e aqui foi a imagem que foi colocada por cima né? e olha só ele mantém a transparência enfim um resultado sensacional né? então vamos pra mais um exemplo pra gente ver um pouco mais sobre o que essa ferramenta pode proporcionar na nossa fotografia tá? tem essa imagem aqui que foi uma imagem de uma externa de um casamento e aí a gente foi pra essa área verde vamos ver o que ele pode fazer né? a gente tá vendo que tem esse céu aqui totalmente saturado né? não deu muita graça esse céu vamos lá ferramenta de laço vou selecionar aqui não de uma forma tão perfeita né? não precisa ser nada muito perfeito vamos lá generativa e fio o que a gente pode tá colocando aqui? vamos colocar aquelas montanhas congeladas né? com gelo em cima e tal pra mostrar que é um local frio né? vamos colocar aqui o Frozen Mountains e Generate e olha só galera eu alterei aqui é... ao invés de colocar Frozen Mountains eu coloquei Ice Mountains né? montanhas com gelos e olha só o resultado que deu isso daqui cara é sensacional olha só opção 1 opção 2 e opção 3 cara eu gostei de todas né? mas vamos aqui na 2 olha isso cara ele cria uma máscara aqui ó perfeita vou tirar a máscara vou apagar olha só e voltar é sensacional esse resultado eu gostei muito eu tenho certeza que isso daqui claro que a gente não vai usar isso daqui pra ficar enganando os outros né? porque tem infelizmente tem as pessoas que tem a mente maldosa né? tem gente ganhando concursos de fotografia que nem os curadores de imagem lá os caras que estão selecionando as fotos eles nem eles estão percebendo né? infelizmente tem acontecido isso é... teve um caso recente aí de um cara que ganhou um concurso internacional e o cara não quis nem ele nem quis nem retirar o prêmio ele falou não só queria ver até onde a inteligência artificial iria né? e passou batido né? o cara ganhou um concurso internacional de fotografia com inteligência artificial uma imagem gerada por inteligência artificial né? mas enfim galera é isso daí se você gostou desse conteúdo curte esse vídeo compartilha aí com seus amigos coloca na descrição o que você achou dessa versão o que você achou desse novo recurso se você já conseguiu testar se você já conseguiu brincar um pouco aí com a sua fotografia e sem mais eu vou ficando por aqui te vejo no próximo vídeo fui o que você já conseguiu o que você achou Obrigado.